Olá, meu nome é Gabriel Augusto e eu vou falar sobre a avaliação de putrefação de tecido suíno na micologia forense. Bom, o que ocorre? A ciência forense é uma área que estuda diversos tipos de conhecimentos científicos, só que com a finalidade de esclarecer e auxiliar investigações de cunho criminal. E uma dessas áreas é a micologia forense, que é a ciência que estuda como as espécies fúngicas estão relacionadas ao processo de decomposição cadavérica. Ou seja, aquela que se torna fonte de matéria orgânica. Os principais fungos no Brasil envolvidos para decomposição são o aspartílios, a cândida e o penicilino. Só que como é que a gente vai poder diferenciar se um cadáver veio de outro estado ou mesmo de outro país? Mas a gente não tem material ainda falando exatamente qual fungo está relacionado, se caracteriza mais pela região. Então, diante disso, o trabalho é identificar quais os principais grupos fúngicos que estão envolvidos na putrefação suína, intervalo pós-mordem, no centro-oeste. Bem, a metodologia utilizada para esse estudo foi pegar um quilo de fissura de carne suína, já que é o material que mais se aproxima do corpo humano, colocar dentro de um aquário, selado, para evitar o aparecimento de moscas ou outros animais, e deixar ele ao ar livre, para poder ver qual fungo ambiental ia participar do processo de decomposição. Após um certo período, na primeira semana, a gente já teve o inchaço da carne, justamente pela atividade da bactéria Clostridium wheytin. Logo em seguida, o aparecimento em si de culturas de fungos. Infelizmente, ocorreu de moscas entrarem, mas a gente utilizou isso como uma a mais para o nosso projeto. A gente pode ver o desenvolvimento de larvas, de moscas varejeiras, até o final, quando não restava mais nenhum organismo presente ali, apenas a carne já decomposta. E a partir disso, a avaliação era feita semanalmente. A gente pegava uma amostra e aí colocávamos num agar com sabor roco com clorofinicol, para evitar o crescimento de culturas bacterianas. Deixamos inoculados durante uma semana essas amostras, onde foi depois realizada, feita uma lâmina com azul de metileno. O azul de metileno foi deixado cinco minutos e logo em seguida foi levado ao microscópio, onde a gente pode verificar a estrutura do micro-organismo. Além disso, a gente também fez um plaqueamento em placa de Petri, que foi deixado a 37 graus, uma amostra e outra a temperatura ambiente. Também foi realizado isso com a amostra anterior, justamente para a gente poder verificar qual fungo ia crescer com essa variação de temperatura. Bom, nos resultados, a gente, com base na visualização microscópica e com base em outros artigos e com base nos três principais fungos aqui no Brasil para decomposição, o que mais se aproximou foi a candida, por conta da estrutura visualizada comparada com a literatura. Bem, a gente não pode afirmar que realmente é esse micro-organismo. Por quê? Porque o exame em si, para a gente poder confirmar qual é o fungo, o teste confirmatório para poder confirmar qual é o fungo, é muito caro. Então, a gente foi baseado em evidências microscópicas e comparado o crescimento na placa. Bem, é de extrema importância a micologia forense, porque ele auxilia na investigação das mortes, né? A gente poder identificar o que aconteceu com o indivíduo e de onde ele veio, justamente para poder auxiliar nos avanços científicos criminais. Deste modo, a gente tem que levar em consideração as variáveis, sendo os dados ambientais. Muito obrigado.